A CIDADE NO BRASIL A motivação maior não há, muito feliz pelo convite novamente em estar retornando Se esse convite veio é porque algum legado ficou na primeira passagem Então é motivo de muito orgulho esse convite do presidente e seu grupo gestor de eu estar retornando aqui Sabemos do momento em que estamos e da dificuldade que encontraremos Mas também com muita ambição pela qualidade do grupo, com o apoio da Nação Fantasma Não tenho dúvidas que faremos um bom segundo turno São momentos muito parecidos Se eu não me engano, quando eu cheguei aqui no primeiro turno o clube havia conquistado 23 pontos Agora conquistamos 20, somado a um ponto de ontem, que foi a primeira rodada do segundo turno E naquela primeira passagem fizemos 34 pontos no segundo turno Além de não correr mais nenhum risco na parte de baixo da tabela Encerramos a competição brigando pelo acesso, o que foi muito importante A gente sabe do grande desafio que temos agora nesse momento e o mesmo objetivo Sair o mais rápido possível da parte de baixo da tabela E almejava os maiores, ficar brigando na parte de cima Fico muito feliz pelo contato dos atletas Por esse pedido de retorno Estar no comando do operário E também salientar a importância daqueles atletas que ainda não trabalharam comigo Hoje é um elenco muito forte Eu vejo atletas de qualidade individual muito grandes E agora cabe a nós fazer um coletivo muito forte Tanto dos atletas que já trabalharam comigo e me conhecem Quanto aqueles atletas que ainda não me conhecem e vão passar a me conhecer no dia a dia Tenho total convicção disso Peço apoio ao nosso torcedor Eu sei da importância deles Sei da importância do fator como mandante Nós aqui no Germano Krieger temos que ser muito fortes E o apoio deles será fundamental nesse sentido Obrigado pelo apoio de todos E a gente conta muito com a torcida de todos vocês